em tempos antigos, mas aqui no PC nunca tinha jogado e está a ser muito bom, estou a gostar bastante do jogo o jogo tem gráficos espetaculares, muito bom mesmo bem, vamos lá então, aqui continuar, living the dream, adoro esta frase, bora lá então os loadings, são um bocadinho grandinhos como vocês podem ver, mas pronto, não importa o jogo a história também é longa e entende-se, entende-se porque dos loadings assim tão longos vamos lá então pessoal, acho que vem aí mais uma cutscene, é verdade temos aqui as equipas já a aquecer, onde é que nós estamos, já estamos ali, já me estou a ver ali gráficos lindos malta, gráficos lindos, vamos jogar fora, é verdade, em casa dos torneidos e vem a CC, a nossa irmã, o Vic, o nosso melhor amigo aí está o Vic mais uma vez, este Vic é fresco e a irmã sempre a apoiar-nos, é o que importa, não é ok, vamos lá então malta, vamos lá eu tenho de fixar bem as vossas dicas que vocês dizem nos comentários porquê? porque são importantes, são importantes e eu tenho de marcar o homem, tenho de marcar sempre aquele homem da seta, exatamente olha, o meu homem é este número 1, tenho de estar sempre a marcá-lo malta não posso deixar fugir, isso mesmo, calma estão a ver, eu tenho de tapar, eu tenho de fazer, eu não posso isso, caramba vem, vai lá, vai lá, tiramos sorte agora isso, mete isso mesmo, bora lá Pedro mete aqui, isso ah, caramba, calma, bora para trás, bora para trás, bora para trás marca o número 1 parece que o jogo começa sempre no número 1, olha aí bem, mais uma vez falhou, contra-ataque rápido, mais uma vez time, aí está sexto sexto, está lá dentro é bem malta, isso dois pontinhos, já lá moram nossos, bora aí está, o número 1 começa sempre com a bola, é ele que iniciou o jogo da equipa adversária não posso deixar escapar calma ele não pode fugir, olha aí é falta é falta, é falta, né exatamente, é falta para os Tornadles concentra e falhou, 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 falhou bem chegado tem mais uma oportunidade podia fazer aqui e falhou, 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 falhou bem, bora, 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 bora time, calma, isso assistência assistência é bem equipa muito bem pessoal, para quem não sabe eu estou a jogar no nível intermédio há mais 2 níveis acima do que eu estou a jogar pessoal, tem de ser senão bem jogado bem jogado, bora, bora, bora corre, corre, corre calma, isso mete consegui bem jogado mais um sexto bem, estamos a dominar estamos a jogar bem calma eu a defender é que tenho eu a defender tenho melhor arma tenho melhor a defender contra-ataque passar e agora os torneios os marcam também passar e etc pá está bem estou a fazer isso bem o que é que foi agora falta minha falta minha não posso Pedro tenho que passar a bola louco não podes não podes Pedro isto aqui não é futebol e estou a defender fogo vai vai não pode não pode já fiz já fiz bosta queres ver não podes eu ia fazendo um sexto mesmo muito bom bem final ok do primeiro tempo do primeiro período aliás estamos a ganhar é o que importa mas isto está perigoso isto está perigoso porque eles não são nada má equipa bora ai que era tão bonito viram bem mal eu adoro também estes movimentos de corpo muito bom mesmo não é na lógica direito faz isto não deixa ok malta 6-4 vamos lá eu só tenho de melhorar a defender porque atacar ai o que é que foi e agora não fiz falta mais uma vez cometida por mim Pedro acorda acorda que esta bola tem de saltar logo das tuas mãos deves ter colado nas mãos não para ter sempre a bola colada nas mãos isso não é meu o teu era aquele bora 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 eu agora estou desconcentrado eu agora estou desconcentrado malta está lá está lá bem bem jogado equipa bem jogado tenho de concentrar vai lá o número 1 é teu Pedro tem de defender entre a área entre o jogador e o sexto bem 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 ainda sobra que sorte anda siga passa isso está lá dentro calma tens aqui se quiseres tens aqui se quiseres está lá bem jogado bem jogado equipa bem jogado 10-4 e vem o número 1 bem isto aqui acho que também só requer tempo até me habituar o comando da xbox ok malta estou a jogar agora com o comando da xbox e agora os tornadoes marcam mais uma vez está 10-6 isso estou desmarcado time ah é falta né só pode ser falta eu acho que é falta é falta sim senhor e sou eu a marcar é verdade fui eu que sofri falta sou eu a marcar bora lindo sem espinhas sem espinhas bora lá tenta fazer mais um pontinho bora lá Pedro vamos tentar não falhar esta bora ah não consegui não consegui e vem eles em grande velocidade ui é falta é falta é falta é verdade é falta ok malta estamos também quase a terminar o segundo período e ponto também fácil demais sapida é o nome dele olha aí e mais um marco constronei doce bora repõe a bola bora lá repõe a bola em jogo 11-8 bora lá malta estamos quase a acabar aqui o segundo período isso jogo aos passos outra isso mesmo calma sobe 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 tens aqui tens aqui se quiseres isso muito bom não deixa cuidado está quase a acabar isso acabou acabou o segundo período muito bem 3-8 estamos a ganhar 3-8 é bem jogado ora bem player stats vamos lá então aqui ao terceiro período malta bora lá então estamos a ganhar 3-8 bora lá não esquecer de marcar esse homem calma passou marquês só não deixe não olhe para a bola marca só o homem ele está a tentar de marcar se está a pedir a bola isso não tem a bola tem a bola não Pedro não ui que grande sexto foi triplo parece-me a mim eu acho que foi triplo acho eu não tinha certeza malta só sei que já está 3-8 3-11 aliás falta isso marca o homem aí calma estás a marcar bem agora não não deixes ui que sorte ainda nada não consegui não dava malta não dava não dava 3-3 3-3 é muito difícil defender isso isso tem a chegar tens aqui outra estou mais a marcar isso Pedro não consegui agora se eles marcarem ficamos a desvantagem não bem bem bora contra-ataque vamos lá pode ser que azar que azar que azar muito azar calma está quase a acabar o terceiro período aí está e marca 15-13 estamos a perder e vai acabar não deu não deu malta aqui no final do terceiro período início do quarto período estamos a perder 15-13 é verdade bora lá vamos lá time bora isso isso outra chegado bem arranja espaço ui toma matar lá dentro 15-15 muito bem Pedro muito bem muito bem bem jogado bem jogado diram pausa ok 15-15 vamos lá nós vamos ganhar isto vamos lá time bora lá marcar bem o meu homem só tens de fazer isso só não tens de deixar que lhe passem a bola o resto a equipa cada um com o seu papel calma ele tem a bola não deixa falhou 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 bora 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 rápido passa a bola isso passou está lá dentro sexto 17-15 é bem muito bem equipa muito bem bem jogado agora sim agora sim estamos a jogar como deve ser bola reposta em jogo siga lá mudamos a hidromo sério meu homem não está aqui ainda meu homem está a pedir aqui a bola do lado direito calma Pedro calma passou a bola marca marca o número 1 cuidado olha aí não prefiro passar ainda por cima provavelmente estamos a marcar nossa agora podia saltar podia passou para trás calma olha aí não falhou não falhou nada não falhou nada 17-17 está arranhido isto está arranhido isso está lá muito bem jogado Pedro muito bem jogado driblou passou e está lá dentro já fizemos aqui algumas assistências e veio o número 1 agora isto é sempre ataque defesa ataque defesa gosto de um jogo assim muito mexido estou a gostar muito do jogo sinceramente não olha aí bem 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 ganhou a bola mete o que é que foi é falta para nós pronto mete isso mesmo então o que é que se passou senhor árbitro falta novamente para nós ok vim aqui para trás para receber a bola não é malta se calhar se calhar não passa 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 isso mesmo muito bem meu muito bem muito bem eu acho que estou a jogar bem mal eu acho que sim eu acho que o jogo está-nos a correr bem agora mais uma vez a primeira parte correu bem e agora a última parte também eu acho que a terceira foi um pouco pior porque pronto perdemos muitas oportunidades o adversário também mas ficámos em desvantagem ali no terceiro período ok bora siga estou sozinho estou sozinho estou sozinho estou sozinho e fácil demais 23 17 16 segundos do fim muito bem estou a gostar imenso do jogo ui ai que triplo meu deus bem que grande grande ponto grande triplo que o tornado se fez bem o árbitro pitou parece que há pausa não é falta mesmo não há pausa nenhuma é mesmo falta repõe a bola senhor vai lá siga temos de marcar para passar a bola isso calma é falta é falta para nós e sou eu a marcar é foi falta sobre nós exatamente a 6 segundos do fim malta ai ó o comando está a trameir bem bora lá lindo lindo 24 para não marcar o ponto 25 vamos lá Pedro agora é de seguida está lá está lá muito bem muito bom estamos quase a acabar malta acho que vamos ganhar isto acho que não tenho a certeza que vamos ganhar isto aí está pode ser nada ui quase e bem parece que acabou o jogo 25 20 muito bom os jogadores cumprimentam-se no final do jogo ganhamos malta ganhamos aqui o segundo jogo pela nossa escola é verdade aqui em casa do tornado se fizermos 15 pontos e 3 assistências não foi nada mal não foi nada mal eu vou então avançar ok malta living the dream muito bom malta estou a gostar imenso do jogo é o que eu tenho a dizer cada jogo cada jogo demora o seu tempo é verdade é um pouco longo são 4 períodos e agora vamos ouvir aqui mais recrutas de equipas bora temos aqui o recruta da equipa da Arizona vocês é que sabem malta vocês é que decidem para que equipa é que eu vou ok pessoal vocês estarem nos comentários no último vídeo portanto eu fico à espera de dizerem qual a melhor equipa para eu ingressar ok malta mas temos de fazer estes 3 jogos faltam-nos mais um jogo aliás já fizemos 2 com este segundo terceiro episódio e vamos finalizar os 3 jogos de 3 e isso é Arizona ok vamos ver-vos no ano para nos ajudar a nossa 2ª campeã o que significa ser um J-Hawk em um lugar eu estou lembrado do grande Wilth Chamberlain Kirk Heinrich Andrew Wiggins e o futuro Paul The Truth Pierce carreiras que são um testamento da excelência da Universidade de Kansas Freak você merece o melhor isso é Kansas você merece uma experiência de colégio isso é Kansas você merece ser um vencedor isso é Kansas pronto isto basicamente são eles a tentar convencernos a ir a ingressar para a equipa deles agora temos aqui um recruta do Yukon eles elogiam-nos muito 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 e depois falam um pouco sobre a equipa etc mas pronto para os entendidos vocês decidem vocês é que decidem meus suferidores vocês é que decidem para a equipa é que é melhor para eu ir ok porque esta série não é só minha também é a vossa como todas as outras vocês é que decidem para onde é que eu vou e eu jogo ok eu divirto-me a jogar portanto é o que importa já ouvimos então aqui os 3 recrutas ok malta como eu estava a dizer há pouco cada tempo tem o seu jogo e portanto é normal que eu só traga um jogo por episódio porque os jogos são bastante longos aqui no NBA ok malta vamos lá então aqui ver se o loading termina para nós vermos as propostas temos aqui do Arizona da Universidade de Arizona temos depois em em segundo lugar temos o Universidade de Kansas e depois temos a Universidade de Connecticut acho que era Yukon que eu disse há pouco bem pessoal o vídeo vai ficar por aqui espero que vocês tenham gostado ok sei que foi só um jogo mas como vocês veem o episódio depois fica muito longo se fizer mais um jogo fiquem bem não se esqueçam de deixar o vosso forte like não gostar de ajudar muito fiquem bem joguem muito e tchau